E aí pessoal, bom dia. Como a música diz, o juiz Sérgio Moro, sim, é um disco guerreiro de tradição, é quem vai gerar o Brasil nessa corrupção. A gente tá aqui em frente à PGR, em Brasília, subindo o Janot. Tá aqui o boneco do Janot. Aí muita gente se pergunta, mas por que o Janot, né? Por que levantar o boneco do Janot nessa situação? O porquê tá no seguinte. Por que que juiz Sérgio Moro, junto com a Força da Refa, o Ministério Público de Curitiba, já condenou mais de 120 pessoas? E esse PGR aqui, ó, esse engaveteco, que é o Janot, o enganou, até agora não consegue investigar ninguém, não consegue prender ninguém. Eu quero saber cadê o processo da Glaze Hoffman, do Collor, do Aécio. Por que que o STF só conseguiu prender uma pessoa até agora? Por quê? Porque o PGR, ele é lento. O Procurador-Geral da República é um homem lento, devagar, não pede as prisões preventivas. Por que que a prisão preventiva do Aécio não foi reforçada? Por que que não teve prisão da Glaze Hoffman, que tentou obstruir a justiça? Por que que não teve prisão do Collor, que apreenderam todos os bens dele lá? Por que que esse pessoal não tá caçado ainda? Então, eu acho que tá faltando o trabalho do Janot. Outra coisa, dois pesos e duas medidas. Enquanto o Janot... Aliás, faz o seguinte, Bruninho, ó. Vira aqui, ó. Você não fica o contrário. Beleza. É, se alguém perguntar alguma coisa, você pode me falar. Então, enfim, ó, ali tá escrito, o poder emana de mim. O Janot, ele acha que ele é o grande, o grande procurador da justiça, mas que na verdade não faz nada, gente. Comparem os trabalhos do Deltan, do Carlos Fernando, com este homem aqui. Ele simplesmente, ó, diz ali, ó, investigação seletiva. Obrigado. Obrigado.